Então galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Boa tarde, boa noite, bom dia, de acordo com os horários. E está aqui o verão estranho de Rijon aqui em Astúria. É realmente bastante estranho, a temperatura deve estar na faixa de 19, 20 graus. É bastante estranho, praticamente não tem verão aqui, uma cidade chove muito e o verão perto de outras cidades. Não tem, e é isso aí. Então gente, tem muita gente que diz assim, poxa, e o que eu vou fazer, migro ou não migro? Gente, quando você faz as coisas com a direção de Deus ou com a sua força de, como é que se diz? De sua capacidade humana, faz os cálculos tudo racional, tudo tranquilo. Você consegue as coisas, sabe? Então se você planejar direitinho, tá? Se você planejar direitinho, você vai conseguir, olha que coisa legal. Fizeram ali uma... Fizeram um cavalo saltando. Fizeram um cavalo saltando. Então gente, o povo tá olhando pra mim, sabe por quê? Porque é o seguinte gente, apesar dos anos que eu levo aqui, né? Eu morava numa cidade chamada Burgos. É o norte também, igual que é aqui, só que é o norte pra cima, né? Mais alto, tem mais... Então o que que acontece aí, no norte de cima? Aqui na Espanha, é muito difícil você ver as pessoas andando descalço, né? E andando de sandália, sandália assim, né? E, apesar de ser uma cidade de praia, né? Apesar de ser uma cidade de praia, mas eu tô distante da praia. Eu tava comentando agora no Facebook. Quanto mais você vai saindo da praia pra vir pra cá, pra dentro da cidade, mais é estranho a atitude de você ficar de chancla, né? De sandália, né? Por que que eu tô assim? Gente, muitas das vezes essas atitudes não são normais aqui. Na praia ali é, mas a partir do momento que você vai subindo pra cidade, as pessoas já vão olhando, porque isso é estraníssimo aqui. Aqui ninguém anda assim de bobeira. Eu faço isso, por quê? Porque, olha, eu morei 16 anos numa cidade chamada Burgos, e ela é uma das cidades mais frias da Espanha, né? Então, lá foram 16, só lá foram 16 invernos, você tendo que tá botando roupa pra ir comprar um pão, tinha que botar sapato, calça, jaqueta. E daí, eu fui me acostumando com frio durante os anos, trabalhei na neve, né? Pegava nevada lá, eu trabalhava no Carrefour de lá. Então, quando eu saía do Carrefour, que eu ia pra fora, tava 5 graus baixo de zero. Quando eu entrava, tava quente. Então, eu fui me adaptando, passou-se os anos, resumindo pra não ficar enrolando muito, eu meio que fui me cansando de tá toda hora botando roupa, tirando roupa. Aí, quando era pra descer da minha casa, tanto prova que na cidade onde eu morava, não tem praia. É Rio que cruza, o Rio Arlatón, que cruza o meio. É uma cidade medieval, né? É uma cidade... Burgos é uma cidade que tem, como todo o norte da Espanha, a maioria, onde é frio, Ávila, Soria, todas essas cidades se parecem. E Burgos? Então, o que acontece, galera? Acontece que quando eu descia, eu descia somente assim, mesmo estando no frio. Pra quê? Porque eu ia buscar... Tinha uma tenda, uma loja de produtos naturais, que era embaixo da minha casa. E, às vezes, eu precisava de um sal do Himalaia, de uma coisa. eu descia assim. Aí você diz assim, você conseguia ficar em casa desse jeito, com o frio que faz em Burgos, uma das cidades mais frias da Espanha? Claro, porque tinha califação central. Califação central é aquecedor central. Então, eu ficava assim em casa, e descia assim. todo mundo do bairro já me conhecia. Porque ele dizia, não, ele anda assim porque ele mora aí em cima. Só que aqui não é normal isso. As pessoas que estavam no supermercado sempre estavam me olhando. Com quem diz assim, meu amigo está fazendo 5 graus baixo de zero, e você está aqui desse jeito. Por quê? Porque eu descia de casa, era em cima, embaixo da minha casa, eu entrava no supermercado. tem a califação no supermercado, e estava tudo ótimo. Não precisava mais nada. Vocês estão entendendo? Então, aí você diz assim, você fazia isso sempre? Não, gente. Eu não fazia sempre. Eu fazia isso de vez em quando. Por quê? Porque aqui não é hábito andar assim. Aqui, nessa cidade, também é norte, também é fria, mas tem praia. E aonde tem praia, a história muda um pouco. Por quê? Porque se você for em Burgos, lá na outra onde não tem praia, o norte onde não tem praia, e for comprar uma dessa, você só encontra no verão para ir na piscina. Mas aqui não. Aqui você encontra. Por quê? Porque é uma cidade de praia turística. As pessoas que estão me vendo com essa câmera aqui, desse jeito aqui, com certeza, com certeza, está imaginando. Esse é um turista que veio turistar e está fazendo imagens da cidade e chegou agora porque aqui ninguém anda assim. a não ser que seja na praia. Está me entendendo? Só que, engana-se, porque eu já levo muito tempo nessa Espanha, mas, mas, meio que estou cansado de tanto colocar tanta roupa. Por exemplo, hoje, não está fazendo frio para mim, mas olha como está essa senhora que desceu do ônibus. você está me entendendo? Está vendo? Olha como está esse outro cidadão. Por quê? Porque está fazendo um ventinho. Enquanto parte da Espanha está quente demais, fazendo 30 e poucos graus, 40 graus, aqui está sim. Vocês estão me entendendo agora? E antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer meus pequenos seguidores, pequenos grandes seguidores, porque o que faz não é a quantidade, sim a qualidade. Agradecer a vocês por me acompanhar e a gente vai ainda fazer bastante conteúdo para ajudar as pessoas. Falando sobre imigração, né? Gente, todo mundo tem direito. Já falei em vários vídeos, vocês buscam aí. Tem vários vídeos explicando, né? Se a gente conseguiu, você consegue. Entendeu? Não sei bem em que se baseia algumas pessoas que botam sempre o negativo, que não, que não. Gente, fácil não é, mas também você não pode dizer que é difícil baseado na sua experiência. Pode ser que uma pessoa chegue aqui e encontre um coração bondoso. Por exemplo, você chega, vamos supor que eu estou na minha casa. De repente, eu fico sabendo que uma família brasileira mora ao lado da minha casa. Né? Conseguiu alugar um quarto, né? Na casa de alguém e me encontra, diz, você é brasileiro? Sim. Ô, cara, me ajuda aí. Eu vou dizer em quê? O que eu posso ajudar você na medida do possível? Cara, eu quero conseguir um apartamento para mim e para a minha família. Eu vou dizer, olha, não é fácil, mas através de mim, quem sabe, se essas pessoas eu sou de pessoas sérias, eu posso até me responsabilizar em alugar algo no meu nome. Entendeu? Claro, porque pode, é possível, já fizeram isso por mim, uma vez uma espanhola amiga nossa, ela se responsabilizou por nós sendo nossa fiadora, sendo a nossa, sabe? Se confiou e fez. Depende da pessoa, né? E pode acontecer mil coisas, eu posso ajudar de tudo em qualquer forma, de muitas formas possíveis. É possível isso, mas se você se comportar, se você vier com uma mentalidade e procurar as pessoas certas, né? Em termos de dinheiro, eu não faço nada pensando em dinheiro, consultoria, essas coisas aí que eu nem sei direito o que é, isso é o que eu escuto, eu não faço essas coisas, por quê? Porque eu acho que essas coisas não é para se vender assim, tem um monte de canais aí falando sobre essas coisas, antes eu não sabia a existência desses canais, mas devido estar fazendo esses vídeos, às vezes minha esposa pega esse canal e através daqui ela entra em outros para dar uma olhada, é ela que entra, tá gente? Eu não tenho esse hábito, por quê? Porque tudo é muito novo para mim ainda, não a Espanha, mas sim essas coisas de canal, Então, eu sou do esporte, sou dessas coisas, sou modernão do jiu-jitsu, mas meio que me manti à margem, né? Desse tema assim direto, né? Espero que vocês estão vendo, eu já vim por aqui, né? Sempre vim, mas é dando meu passeio. Então é isso, gente, então, o que eu animo vocês é a fazer o que o coração de vocês anela, né? E tem mais, as cidades do norte, né? Cidades frias, são as que tem a melhor qualidade de água, qualidade de vida, tá? As cidades grandes, elas são para você conseguir trabalho, para você crescer nesse sentido de trabalho, mais qualidade de vida, saiba que é zero, porque a poluição, um monte de coisa. Para quem liga para isso, para quem não liga, as consequências virão quando tem que ver. Então, então, o norte da Espanha é onde tem a melhor água, a cidade que tem a melhor água da Espanha é Burgos, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava comentando sobre isso no Facebook, porque lá me perguntaram coisas sobre isso, sobre a queda de cabelo, né? A queda de cabelo para pessoas que vêm de fora ou até mesmo para os nativos da Espanha é um assunto complexo, né? Pode ser por genética, pode ser por pela água, né? A água depende, porque a água de Burgos é muito boa. A água de Burgos, toda cidade que neva e que tem montanhas de onde a água pode descer, manar, Ter abundância de água, né? Esses países, esses países, eles são os países de mais vitalidade, mais vigor. Você vê a Islândia, né? A Islândia não necessita tratar água. A Islândia nem me parece que nem para aquecer as casas é preciso ter. Das águas quentes que saem da profundeza da terra são as águas que aquecem as casas. Você não precisa tratar a água da Islândia. Por quê? Porque ali estão os vulcões, ali está bastante neve e onde tem a presença de neve, não tem presença de muitas bactérias porque morrem com alta temperatura, com a baixa temperatura. E o que acontece? Tanto da água quanto da neve, vamos dizer, baixa e alta. Entendeu? O choque entre as larvas dos vulcões e mais o gelo já mata, não tem quem resiste, não resiste nós vai resistir uma bactéria, uma coisa. Quer dizer, são países que você vê na Islândia os homens são altos, são fortes, as mulheres também. Quer dizer, por causa do quê? Do ar e da água. Então, se você está buscando um lugar aonde você quer imigrar, eu vou já falar sobre isso, pera, deixa eu cortar aqui esse vídeo, deixa eu falar direito de imigração para você. Um abraço.